Bom dia galera, Deus que abençoe esse dia maravilhoso para todos vocês aí que assistem o canal Caminhoneiro Rei de Universos, beleza? Forte abraço aí e vamos ao vídeo aqui diretamente daqui de Irecê, Bahia, a cidade do feijão. A terra do feijão é a cidade também, tudo é no feijão. Mas nunca ajeita aqui rapaz, só o verve quebrado, cheio de buraco. Que sacanagem rapaz. Aqui na plena, pleno centro de Irecê, na plena frente da rodoviária intermunicipal. Esse posto aqui é bom, já dormi muito nele aqui também. Abastecia nele. E por aí se vai né galera, aqui mostrando ao vivo e a cores para vocês aí nesta madrugada. Aqui é pelo centro de Irecê. Negócio que devia ser bem bacanizado né, tudo quebrado. Aí não dá né galera, vamos, cadê o secretário de obra daqui de Irecê? Vamos olhar aí, vamos dar uma olhadinha aí né. Ajeitar o centro aqui dessa bonita cidade de Irecê. A terra do feijão aqui. Vamos botar moral aí né. O secretário de obra tá dormindo. Aqui a agência de carro tudo aí. A Chevrolet, a Honda e demais aí agências aí. E uma buraqueira dessa rapaz. Vamos dar uma fotocada aí nesse secretário de obra aí de Irecê. Pra ver se ele ajeita essa verra aqui que liga. Que passa por dentro de Irecê né, essa estrada, essa pista. Aqui os moradores habitantes de Irecê não merecem isso. Que era uma coisa de primeira qualidade de última geração. Nós estamos no século 21 rapaz. Vamos dar uma ajeitada aí nessa lateral aí da pista. Nessa cidade que tem um crescimento maravilhoso aí. Que tem muitos habitantes aqui né. Por isso eu quero deixar um cheiro no coração de todos os habitantes. Aí de Irecê, Bahia, Brasil. Do céu tenho muita saudade. As glórias que lá hei de ter. E que em duas ouvidas eu voltei quando veio o Senhor. Odeado de grande esplendor. Aí Lapão, Candarana. Tudo por aqui. O movimento. Ibipeba. Ibi Tita. Ibipeba. 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 Aira. Ibipeba. Eu. Ibipeba. 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 A CIDADE NO BRASIL A BITRANZA AÍ A CIDADE NO BRASIL 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 Muitos quebram a bola Mas é assim mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui você pegando a esquerda Você vai pra Candarana e Lapão E aqui a direita e a frente Nós vamos pra Ibititá e Ibebeba Mirarões Beleza galera? É galera, estamos aqui no começo da cidade de Ibititá Aqui no grande, grande estado da Bahia Ibititá Estão mostrando aqui esses postos aqui Tudo iluminando a pista aí galera E a cidade como essa ali na frente Que nós mostra ao vivo e a cores E aí E aí Quebra a bolinha E aí E aí Depois de Ibititá vem Ibebeba galera E aí E aí Depois de Ibititá vem Ibebeba galera Depois de Ibebeba Mirarões Mirarões Líder O posto Líder É Candoão. Fiquei cruzando a cidade de Militar, estou exposto. Fiquei cruzando a cidade de Militar, estou exposto. Fiquei cruzando a cidade de Militar. Pois é galera, valeu então pela sua presença aí de assistir esse vídeo e comentando aí, viu beleza? Um forte abraço e um cheiro no coração. Fiquei cruzando a cidade de Militar, estou exposto. Fiquei cruzando a cidade de Militar.